Se as estrelas te adoram, eu também Se as montanhas se ajoelham, eu também Se os mares louvam alto, eu também E se tudo existe pra te exaltar Eu também Se o vento te obedece, eu também Se as hostas a te clamam, eu também E se torce o amor não te bastar Cem bilhões de vezes mais eu vou cá O Deus que salva, em meio a minha dor, viesse pra me resgatar Ou ali no calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar E ao teu falar Bilhões de falhas deixam de existir Onde deste tua vida, eu revivi Se da morte levantaste, eu também Vejo o teu amor em toda criação Cada parte desenhada por tuas mãos Se por eles deste a vida, eu também Vejo o teu amor em toda criação Vejo o teu amor em toda criação Vejo o teu amor em toda criação Tua graça Tua graça não se pode comparar És aquele que não deixa um só pra trás Tua graça não se pode comparar Tua graça não se pode comparar Tua graça não se pode comparar